Música Saca o torpedão que ela se abre pros meninos chave que taca a marcha nos foguetão Quebrada em quebrada, baile em baile, nós que se habilita no toque sem habilitação Os PM tenta atrasar, mas passa batido porque é nóis que tá na condução Se tromba desvia e não dá nada, gente na quebrada, na fuga eu e meu torpedão Saca o torpedão que ela se abre pros meninos chave que taca a marcha nos foguetão Quebrada em quebrada, baile em baile, nós que se habilita no toque sem habilitação Os PM tenta atrasar, mas passa batido porque é nóis que tá na condução Se tromba desvia e não dá nada, gente na quebrada, na fuga eu e meu torpedão E por isso nóis toca, os drac desenrola Nem vem tentar comigo senão vai sentir o peso da meiota E por isso nóis toca, os drac desenrola Nem vem tentar comigo senão vai sentir o peso da meiota E por isso nóis toca, os drac desenrola E nem tentar do tom é isso e senão sente o peso da meiota Poucas ideias, poucas ideias Saca o torpedão que ela se abre pros meninos chave que taca a marcha nos foguetão Quebrada em quebrada, baile em baile, nós que se habilita no toque sem habilitação Os PM tenta atrasar, mas passa batido porque é nóis que tá na condução Se tromba desvia e não dá nada, gente na quebrada, na fuga eu e meu torpedão Taca o torpedão que ela se abre pros meninos chave que taca a marcha nos foguetão Quebrada em quebrada, baile em baile, nós que se habilita no toque sem habilitação Os PM tenta atrasar, mas passa batido porque é nóis que tá na condução Se tromba desvia e não dá nada, gente na quebrada, na fuga eu e meu torpedão E por isso nóis toca, os drac desenrola Nem vem tentar comigo se não vai sentir o peso da meiota E por isso nóis toca, os drac desenrola Nem vem tentar comigo se não vai sentir o peso da meiota E por isso nóis toca, os drac desenrola E nem tenta atrasar, mas não é isso e se não sente o peso da meiota Pocas ideias, poucas ideias Ai, 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 ai Oh, 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 oh Obrigado.